Nesse mundo de fake news, é tão engraçado que o comportamento do povo, ele é tocado conforme a maré, conforme as informações mais estapafúrdias possíveis e o pessoal crê. Ai daquele que falar que é mentira. Recentemente eu fui até um mercado e procurando berinjela, aqui em Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas. Chega lá e a dona fala, não tem berinjela, porque eles estão fazendo um chaip contra o coronavírus. Eu falei, mas não é possível a berinjela. Agora mesmo eu estava lendo um jornal, onde uma igreja evangélica no sul do país, está fazendo a promoção lá de um óleo contra o coronavírus, a libertação do Senhor contra o coronavírus. E tem outros casos aí, agora mesmo o uísque com mel, e tem uma afirmação que mistura abacate com limão, que é um remédio milagroso. Gente do céu! E é tão fácil, né? Tem gente que cria algumas ações sem nenhuma comprovação científica, e o outro fala que é verdade, aí o outro conta, não, tem um parente meu que estava com esse coronavírus, e aí deu os remédios para ele, mas no outro dia já estava trabalhando. E o pior, que esse efeito manada vai tomando conta de tudo. Preste bem atenção. Aqui em Montes Claros, ocorreu com uma suspeição de um rapaz que estava doente, ele foi para o hospital universitário, tinha chegado de viagem da Itália, mas ele estava com problema de infecção nas amígdalas, amigdalite. E foi aí, já esparramou que era a doença do coronavírus. Aí um comprovou, não, é verdade, eu recebi aqui, e aí fizeram uma reportagem, a reportagem, ao invés de esclarecer, parece que piorou, e criou um cataclisma. Aí o povo saiu para a rua já andando de máscara, já estava fazendo estoque de alimentos, para que você tenha ideia, e ao mesmo tempo criando um processo de discriminação, dizendo que nem suspeito era, nem suspeito era. Mas não é só aqui no Brasil, não. Agora mesmo no Canadá, em Quebec, eu tive a informação que um supermercado resolveu higienizar os carrinhos de feira. Quer dizer, não adianta nada também, né? Se o alimento não está higienizado. Mas foi uma jogada de marketing e venderam tudo no supermercado. Então, nesse momento aqui, a pessoa que tem a cabecinha no lugar, ela pega informação real, informação verdadeira, e vai se cuidar, higienizando a mão, tomando os cuidados necessários, porque não mais a contaminação que veio tudo da China, a maioria dos casos. Enquanto nós aqui, país de terceiro mundo, a gente não consegue debelar a dengue, porque 90% das casas, as pessoas não se preocupam em dar o asseio necessário. E aí fica preocupado com máscara, e sendo dentro de casa, pode ter uma doença muito mais grave. E o sarampo, cuja vacinação está acontecendo, e muita gente nem está dando ligança, como diz lá na roça. Gente, está na hora de ter maturidade, analisar aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem base científica, aquilo que vai ajudar e vai contribuir para a harmonização, do que espalhar que existem remédios milagrosos, pomadas milagrosas, ou então ações que estão fora, até de contexto natural. Porque se fosse fácil, se resolver o problema do coronavírus com berinjela, e abacate com limão, ixi, essa doença não sairia da China nem... Aliás, nem lá iria ser desenvolvida, porque nós iríamos exportar a nossa tecnologia, que não é vacina, mas abacate com limão. Que coisa.